O que vai 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 lá para cima Obrigado. 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 Nós somos a tua voz, queremos esta vitória, conquistada por nós, Ale, Porto Ale, nós somos a tua voz, queremos esta vitória. Obrigado. 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 Este é o primeiro do Porto. Que bizarroza! Mareca! Mareca! Muita! Mareca! Muita! Mareca! 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 Espere! Espere! E aí vai a coreografia do sul. Vamos, vamos, vamos! Quando eu vou, nós vamos, ela está falando, nossa, nossa vitória, porque nós vamos criticar o futebol. Nós vamos, vitória. Nós vamos, vitória. Yeah. A CIDADE NO BRASIL 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 ANDA COMO É DAÍ? COMO É AÍ? COMO É AÍ? COMO É AÍ? COMO É AÍ? AGORA VAI A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.